Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Salmo 103, 13 Como você gosta de ser tratado? É bem provável que você goste de ser bem tratado. Você quer que todos sejam educados com você, não é verdade? Onde quer que sejamos recebidos, gostamos que a gentileza faça parte da recepção e do tratamento oferecido. E você age assim com os outros, com educação e gentileza? Precisamos reconhecer que precisamos melhorar, não é mesmo? E como Deus está tratando você? Ele está sendo bom para você? A resposta para essa pergunta depende muito do que você espera de Deus. Muitos esperam que Deus atue como o gênio da lâmpada maravilhosa, que ao ser invocado atende os nossos desejos. Se é assim que você imagina Deus, ou espera que Ele atue, pode ser que não o considere bom, pois nem sempre Ele irá atender os nossos pedidos. De fato, Deus é bom e nos trata muito melhor do que nós merecemos. Há textos bíblicos que deixam claro quais são as consequências das nossas atitudes egoístas e erradas, a condenação e o castigo. Mas Deus não tem prazer em nos castigar, Ele não age assim. O Salmo 103 apresenta a maneira como Deus nos trata. No versículo 13 nós lemos, Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Ele não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades, mas enviou Jesus para nos oferecer perdão e perdão completo. Como é bom saber que Deus nos trata com bondade. Ele quer sim a nossa verdadeira felicidade. Nem sempre percebemos isso, muito menos reconhecemos. Mas sejamos sinceros, quantas bênçãos recebemos. Estamos vivos, alimentados. Deus tem sido bom sim. Sejamos gratos e louvemos a Deus, porque a sua bondade e a sua misericórdia se renovam a cada manhã. Oremos. Graças te damos, Senhor, pois tu és maravilhoso comigo e com a minha família. Amém. 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 Amém.